E a gente começa o Ver Mais de hoje com uma dica super legal e barata também, é um sérum facial, tá? O sérum significa o quê? É um soro e apresenta funções específicas de hidratação e revitalização. Mas também serve como um firmador da sua pele e atua também na prevenção dos sinais de envelhecimento. Olha que maravilha! Vocês vão aprender a fazer um agora, aí na tua casa. Olha! O aparecimento das rugas incomoda muito, principalmente as mulheres. E por isso, hoje, nós vamos aprender a fazer um sérum facial, que a Oriane vai nos ensinar, que ajuda bastante, né? Sim, o sérum é um firmador de pele e ele tem aquela textura fluidinha, não pode ficar assim, aquela coisa oleosa na pele. E você pode estar usando duas vezes ao dia, de manhã, você acorda e já passa, ou pode estar usando também antes de dormir, com aquela pele limpinha, já passa esse sérum. E você pode substituir esse sérum pelo seu creme nutritivo do dia a dia. Ele vai ajudar muito nas rugas. Além das rugas, ele tem outros benefícios também, né? Sim, ajuda na hidratação, renovação celular, né? Então, ele atinge uma camada de pele bem legal, deixa bem firme. E o que a gente vai precisar para fazer esse sérum facial, então? Então, o sérum é bem simples, gente. Qualquer pessoa pode estar fazendo. A gente vai usar cinco colheres de sopa de óleo vegetal e de amêndoas doces. Esse óleo é... Onde que a gente encontra? Esse óleo a gente encontra em casas de produto natural, farmácias de manipulação, internet. E tem que ser o de amêndoa ou pode ser... Pode ser o de abacate, pode ser o outro tipo de óleo carreador, né? O que é carreador? Um óleo fininho, que não vai ficar grosso na pele. Aí. Agora, a gente vai colocar o óleo essencial de lavanda, que vai ser uma gotinha só, gente. Lembrando que o óleo essencial não pode ser um óleo que você vai abusar na hora de colocar na formulação. Para esse tanto de óleo, a gente vai usar uma gotinha só, que é um óleo super poderoso. Esse aqui é o de lavanda. É um óleo coringa, que não dá alergia a todas as pessoas... Olha, caiu duas gotas, mas não tem problema, gente. Pode estar usando. Até duas ele é permitido. Só não pode abusar, né? Nossa, é muito cheiroso. Cheiroso, não dá demais. Se tivesse uma maneira de sentir cheirinho. E esse aqui é o óleo de gerânio, que a gente vai usar uma gotinha também. Vamos ver se vai ter uma gota. E esses óleos também a gente encontra onde? Esse olhinho também... Ah lá, caiu. Certo. Em casas de produtos, assim, vamos dizer, não naturais, às vezes acho em casas de produtos naturais. Mas é mais em farmácias de manipulação. E na internet também. A pessoa também encontra na internet. Aí você vai mexer. Você mexe. Já vai fazer uma sinergia dos óleos essenciais com o óleo vegetal. O que é sinergia? Esses óleos vão ser ativados pela sua mistura. E ele vai trazer benefícios para a pessoa. Por exemplo, a lavanda, ela calma. Ela dá o efeito psicológico na aeromaterapia, né? E o gerânio, o gerânio é um óleo modulador hormonal da mulher. Então ele trabalha essa parte dos hormônios, que ajuda, vai moderando, né? E ele tá aqui, ó, nessa sinergia maravilhosa que você vai usar como um sérum facial. Olha a quantidade que rendeu, né? Fica bem barato. E a gente pode usar quantas vezes ao dia? Pode usar duas vezes ao dia. Se quiser usar de manhã e à noite, né? E depois você passa o seu protetor solar, no caso. Se você usar, se for adepta ao protetor, o certo é usar. Porque ele não protege. Apenas vai firmar a sua pele. Vai dar aquela pele viçosa, bonita. Agora a gente pode guardar ele num potinho como esse, né? A gente pode guardar num vidrinho. Olha que fofinho que fica. Você guarda num vidrinho. E quanto tempo ele faz? Olha, esse aqui, ele dura uns 4, 5 meses. Se você usar a vitamina E, que é um produto que vai ajudar a não rancificar o óleo, vai durar até um ano. Então, assim, no caso, eu não coloquei a vitamina E, ele vai durar um pouco menos. E se a pessoa usar uma luva também, vai ajudar bastante a... A durabilidade do produto. A durabilidade do produto. Eu, como é um produtinho caseiro, não usei a luva. Mas se a pessoa usar a luva, é muito bom pra durar mais o seu produto. Porque os micro-organismos, se você estando mais protegida a sua mão, não vai entrar no produto, né? E sempre limpinho, sempre com assepsia, passando um malquinho de vez em quando, antes de usar, também é muito bom. Agora, esses produtos pra você ir de casa, eles são caseiros. Então, você pode fazer apenas na sua casa, né? São pra venda, são produtos pra você utilizar. Você pode dar de presente pra uma avó, uma tia, uma prima, uma amiga. Mas não comercializar, gente. O comercializado é totalmente diferente. É outro processo de fabricação, bem diferente. Então, fica a dica pra você de casa, aí, ó. Show rugas com esse serum facial super legal e fácil de fazer. Vocês viram, meus amores, que facinho de fazer essa receita? Tenta fazer aí na sua casa, depois manda o WhatsApp pra mim, tá? Falar se deu certo. É super natural e ajuda muito a sua pele aí. O passo a passo já já vai estar no nosso site, tá? Depois você acessa lá, ver mais londrina.com.br, tá bom? E aí, ó...